Bônus de registro até 50 dólares gratuitamente. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, a mais um vídeo aqui bem legal, bem bacana, mais uma plataforma pessoal, dando aqui um bônus de até 50 dólares ao fazer o registro, tá? Além disso, tem várias outras possibilidades de você ganhar uma boa grana utilizando essa plataforma gratuitamente. O link será disponibilizado para você na descrição do vídeo e agora a gente vai aprender que através de um passo a passo simples e completo há como utilizar essa plataforma todos os dias e ganhar muita grana extra. E ao fazer aqui o cadastro através do link da descrição, você vai receber imediatamente um bônus de até 50 dólares para ser utilizado aqui dentro dessa plataforma, beleza? Com isso, você vai conseguir aqui ter uma renda passiva de mineração, tá? Além disso, também existem outras possibilidades de você ganhar dinheiro extra, tá pessoal? Uma delas é você ganhar aqui uma renda permanente de até 0,009% aqui a cada hora. E você é meu convidado a partir de agora a aprender aqui através desse passo a passo a como ganhar dinheiro utilizando essa plataforma, beleza? Primeira dica, pessoal, você vai acessar o link da descrição, vai vir para essa tela, feito isso, a gente vai aprender aqui agora a fazer o cadastro, tá? Então você vai clicar nessa opção, ó. Lembrando que você precisa, né, seguir aqui as etapas do vídeo corretamente para que você possa ativar o seu bônus de registro, tá? De até 50 dólares aí gratuitamente, beleza? Você vai traduzir com o botão direito, pessoal, ó, para que fique de modo português e a gente possa compreender todas as opções que a plataforma disponibiliza para a gente estar aqui utilizando e ganhando dinheiro, tá? Então aqui em cadastro, ó, você vai definir o nome de usuário, beleza? Feito isso, você vai inserir aqui um e-mail que seja válido, tá? A gente vai precisar passar por um processo de ativação, então é importante você utilizar aqui um e-mail que seja válido, tá? Feito isso, vai criar uma senha, repetir essa nova senha, pessoal. E aqui você pode se cadastrar imediatamente. Lembrando que existem outras maneiras também, ó, de você se cadastrar utilizando as suas redes sociais, tá? Mas eu aconselho você a utilizar esse modo de cadastro aqui, beleza? Beleza? Feito isso, você vai até o seu e-mail, tá, pessoal? Lá vai ter um link de ativação, você clica, ativa sua conta e agora a gente já pode fazer aqui o login, né? E aqui ter as instruções para a gente ganhar 50 dólares, né? Para estar utilizando dentro da plataforma, beleza? Pessoal, após o cadastro, será acreditado para você um bônus de até 50 dólares, né? Para você fazer aqui a mineração e ativar a sua renda passiva a cada 24 horas. Feito isso, você recebe aqui, ó, essa porcentagem, pessoal, de mineração, tá? Então aqui existem algumas maneiras de você ativar a sua mineração, ó. Uma delas, pessoal, assim que você fizer o cadastro, o seu saldo vai vir zerado, tá? Eu vou te ensinar agora mesmo como você vai ativar aí, ó. Aqui existem muitas possibilidades, tá, pessoal, de você ganhar dinheiro extra, né? Com essa nova plataforma. Uma delas é você fazendo aqui a divulgação do seu link personalizado. E aqui você ganha através do programa de afiliados, tá? Podendo ganhar aí até 7%, 2% por cada referência que você conseguir para dentro do site, beleza? Aqui para você retirar os fundos, ó, você pode escolher algum desses métodos. Dentre eles estão aqui a Pire, tá, pessoal? O Perfect Money, o SDT, Tron. Tem várias maneiras de você estar retirando aqui os seus ganhos, tá? Você também pode reinvestir ou retirar, pessoal, beleza? Você vai escolher uma dessas opções aqui para você trabalhar dentro da plataforma. Pessoal, vamos lá. Para você aqui ativar o seu programa aqui de mineração, você precisa se inscrever no canal do Telegram, tá, pessoal? Feito isso, ó, você vai receber aqui um bônus extra de 20 dólares, né, de depósito ao entrar aqui no grupo do Telegram, tá? Então, você vai clicar nessa opção aqui, ó, aqui você vai ser redirecionado ao grupo do Telegram, ó. Lembrando, tá, pessoal, que você precisa de fato entrar aqui, ó, para o grupo do Telegram, tá? E aqui, ó, você pode observar que existe uma mensagem, né, te dando os passos corretamente de como você ativar o seu bônus, beleza? Você participa, tem mais de 2 mil inscritos, ó, é o grupo oficial da plataforma, tá? Não tem segredo, beleza, pessoal? Você pode traduzir aqui também, ó, vamos entrar aqui, ó, Google Tradutor, né, para a gente ver o que está falando aqui, ó. A gente pode colar aqui a mensagem, pessoal, mudar aqui, ó, beleza? Vamos mudar aqui, pronto, pessoal, aqui está a tradução, ó. Você pode ver todo, né, o processo de como você vai receber aqui, ó, 50 dólares e está ganhando uma renda passiva aí ao utilizar essa plataforma todos os dias, beleza? Pessoal, feito isso, voltando aqui rapidamente, ó, você pode ir ativando a sua conta, né, com isso você consegue fazer aqui a mineração rapidamente, tá? Aqui você escolhe a forma que você quer retirar e é simplesmente isso. Mais uma plataforma pagando dinheiro extra para novos usuários e você é meu convidado a acessar o link da descrição. possa, de fato, receber aqui gratuitamente, né, 50 dólares para você utilizar dentro da plataforma, beleza? Grande abraço, se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, você é meu convidado a participar de todos os conteúdos que são disponibilizados diariamente aqui no canal do Thiago Silva, Empreendedor Digital. Vou ficando por aqui, até mais e até a próxima dica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho